Música Bem vindos a mais chupa do press especial No programa de hoje eu quero falar sobre Batman Detective Comics Eu peguei as edições 21 a 25 Embora eu já tenha falado Sobre a edição 21 e alguma coisa da 22 Eu retomei elas Porque aqui a gente vai ver O final da saga Do James Tinian IV O roteirista que pegou a Detective Comics Desde o início do Renascimento Ele finalmente está dando Está se despedindo E fechando todas as pontas soltas É interessante Retomar um pouco Essa jornada do James Tinian IV Porque embora Ele trabalhe com arcos como é Comum em toda Em todas as revistas em quadrinhos Pelo menos as revistas Norte-americanas Os arcos do James Tinian IV São bastante amarrados Um no outro O início da fase De Detective Comics A gente vê Um Batman Querendo De certa forma Lidar com todos os super-heróis Que estão surgindo em Gotham Que ele não tem controle Que não são os Robins que ele treinou E para fazer isso Ele coloca um plano Do Dick Grace Do Tim Drake Em ação Que é reunir todo mundo Como uma liga da justiça Do morcego Seria Eu estava chamando de Bat Squad Esquadrão Batman Por causa De um certo período Do pós Teve até uma revista Que se chamava Bat Squad Logo depois No final da era Na era pré-Panini Do Batman Aqui no Brasil No início dos anos 2000 E ao colocar esse plano Do Esquadrão Batman Em ação O Tim Drake Seria um dos líderes E outro líder Seria a Batwoman A Cat Kane E Tudo isso É uma forma de controle Dessas pessoas Que vão estar no meio Junto com isso Junto com eles A gente tem O Azrael A gente tem o Batwing A gente tem a Orphan A Spoiler Também foi colocada No meio E um vilão Bem controverso Ou não controverso Mas pelo menos inesperado Que é o cara de barro Tentando Traçar a sua jornada De redenção Dentre as histórias Mensais do Batman Foi a coisa Que eu mais gostei Eu gosto do Batman Que está sendo desenvolvido E agora vai vir O casamento dele Inclusive eu queria fazer O vídeo junto com os dois Mas resolvi separar As Detectives Com a revista do Batman E Bem, as revistas do Batman Elas tem uma Um desenvolvimento próprio Que está Que está legal Mas as revistas Da Detective Comics São as que eu mais Me empolgo As que eu mais me animo E durante essa fase A gente teve essa criação Desse grupo Teve a Pseudo-morte Do Robin O Tim Drake Que no fim Foi para o futuro Ele foi sequestrado Por um personagem Do futuro Ele volta Tentando evitar Que o futuro Que ele Que ele teve contato Aconteça No fim O Tim Drake Teve contato Com um Tim Drake De um futuro Pre-Flashpoint Que enlouqueceu Pelas coisas Que aconteceu Ele tentando evitar Que as coisas Aconteçam Acaba acelerando Esses acontecimentos Que vão gerar No final Na divisão Desse grupo Que vai acontecer Justamente Nessas últimas Nessas duas edições Na 21 e na 22 São as edições Detective Comics Detective Comics 974 A 976 Se eu não me engano Mais o manual Bem, o que acontece? O final da fase Do esquadrão Batman Vai culminar No cara de barro Perdendo completamente O controle Dos seus poderes E a Batwoman Tomando uma Decisão definitiva Pro cara de barro Que é Atingir ele Matar O personagem E por causa Da morte Do cara de barro Isso vai abalar Completamente As relações Entre os personagens Bem, a gente tem Como regra básica Para super-heróis Que super-heróis Não matam Batman Leva isso Como um dogma Até as últimas Consequências Outros personagens Não levam isso Tão a sério Ou dependendo Da fase O Capitão América É um personagem Que tem Todo esse ideal Super-heróico Mas ele é um soldado E ele já Matou pessoas Ou ele já Ele permite Que pessoas Sejam mortas Em determinados casos Ou depende Do roteirista O Batman Ele é um personagem Mais heróico Por mais que ele Trabalhe com medo Assim como Superman Assim como Demolidor O Homem-Aranha Agora também Morra pessoas Nas mãos Do Homem-Aranha E a gente Fala isso Sempre no Aracnofã Mas enfim Essa linha Tênue Do vigilantismo Até onde O vigilante Pode ir Ele pode matar Alguém Ou não Vai gerar Esse racha Principalmente Um racha Psicológico Dentro da mente Da Orphan A Cassandra Que já foi uma Batwoman Pelo menos No pré-Flashpoint Uma das maiores Lutadoras Se não a maior Artista marcial Do universo DC Ela Aqui um pouco Da arte Esse aqui É o momento Onde a Batgirl Tá jogando na cara De todo mundo Todos os defeitos Que cada um deles tem Que eles tem que assumir Esses problemas A Cassandra Ela é filha De um vilão Já foi Batwoman Nesse momento Pré-Flashpoint E ela tem Vários problemas De aceitação De tentar Se ligar As pessoas E a pessoa Que ela acaba Se ligando Durante O Esquadrão Batman Foi justamente Com o cara de barro Que acaba sendo morto Pela Batwoman Que teoricamente Era uma heroína A Cassandra É uma das que Entram As que Mais mergulham Numa crise psicológica E isso abala A estrutura De todos Os outros personagens É Gerando um racho A Batwoman Resolve É Criar o seu próprio Aqui a Cassandra Criar o seu próprio Esquadrão Junto com o pai dela Né Um grupo paramilitar Que Entrava em embate Direto Justamente Por essa decisão De matar ou não matar Ela resolve Assumir O Esquadrão Do pai Junto com ela Vai o Azrael E o Batwing Esses três Eles Formam uma O segundo grupo Enquanto O Bat Squad Ainda existe Meia capenga Só com os membros Do morcego No meio disso O Tim Drake Ele fica obcecado Por retornar O Gru Esse Esquadrão Batman Com medo De que o próprio Batman desapareça Num futuro próximo E aí No meio disso Surge mais um personagem Que vai Assombrar todo mundo Com cenas Desse futuro Do Tim Drake De forma A colocar o Tim Drake Em Em xeque Né O Batman Começa a duvidar Inclusive do seu pupilo Se ele Realmente Enlouqueceu E está se transformando Num vilão Então Durante essa No meio dessa Dessa fase A gente tem O retorno Dos Omak Aqui Nessa contracapa Uma das capas Da revista Na verdade Eu acho que Mostra bastante isso O Robin Se transformando Num Omak E isso seria Aquele futuro Do Batman Do futuro Do Que a gente Acompanhou Nessas Edições Um pouco antes Do renascimento Sendo acelerado Ou seja O Robin Tentando evitar E tentando trazer Uma paz A paz duradoura Para Gotham Ele acaba trazendo Uma paz Completamente fascista Através De robôs Que Aplicam Uma Uma lei A qualquer custo Causando morte De pessoas Bem A gente tem só o início Dessa Dessa situação Os personagens Conseguem reverter Evitar Que esse futuro Aconteça Mas isso abala A estrutura De todas as De todos os personagens De todos os Amigos E pupilos E mestres Que a gente tem Nesse grupo Eu acho que uma das coisas Mais legais Que a gente vê É que Embora as edições finais Vão explorar justamente Esse luto E a responsabilidade De ser um herói Quais os limites Da ação heróica E da confiança Que Um personagem Tem com o outro Eu gostei muito Como O James Tignon IV Ele retoma A linha cronológica Pré-flashpoint Brincando com A linha cronológica Do pré-flashpoint Mas do Pós-momento Que a gente tinha acompanhado Do futuro Daquela linha Daquela linha Do tempo Pós-crise Nas infinitas terras Que é a linha do tempo Que eu mais gosto Na verdade Eu gosto muito mais Do que o dos Novos 52 O James Tignon IV Conseguiu mesclar Essas duas linhas Do tempo Mostrando que Tudo que aconteceu lá Ela pode servir Como aviso E como esperança Para os heróis Que a gente tem aqui Isso é Bastante Importante Para o Tim Drake Mas principalmente Para a ex-Batgirl A Cassandra A Orphan E para Para a Spoiler Que é a Stephanie A ex-salteadora Aqui no Brasil Mas agora Resolveram assumir O título de Spoiler Eu acho que é Uma despedida Muito legal Difere um pouco Das histórias do Batman Ela termina Com um ar de esperança Onde os personagens Eles Acabam se dividindo E vão Resolvem Cada um Seguir o seu próprio rumo Daria um fim Ótimo Para vários Vários desses personagens Mas é como As histórias Do Batman As histórias de super-heróis Elas tem continuidade infinita Não vai terminar Aqui a gente está Nas edições De 981 A edição Número 25 Inclusive Tem uma Uma história Do Michael Moretti Uma história Só do Batman Mostrando que A partir desse momento Detective Comics Não vai ser mais De um super-grupo Vai ser uma outra Revista Focada No Batman A partir do Número 994 A gente tem mais um arco Agora Com outro autor Que vai ainda Falar sobre Outros Personagens Desse Desse grupo Acho que tem Não lembro se O Azrael Aparece Eu não cheguei a ler Vai vir Nas próximas edições Mas a partir Da edição Número 994 É o Peter Tomasi Que vai assumir Os roteiros E ele vai levar Os roteiros Para a edição Número 1000 Que está saindo Agora nos Estados Unidos Ela deve sair Só no ano que vem Aqui no Brasil E ir além Ele vai continuar Pelo menos Até a 1004 Eu sei que ele é O roteirista E provavelmente ele vai Ele vai ter Ele vai continuar A frente do Detective Comics Durante um bom tempo Enfim A fase do Do James Tineon IV A frente desse Desse super grupo Ela é muito legal Ela Esses 25 números 25 edições Que foram lançadas Aqui no Brasil Eu acho que é uma das Edições que mais valem a pena Do Renascimento Eu gostei bastante E Eu acho que o James Tineon Ele sai do título De uma forma Bem Bem honrada Trabalhou com os personagens De uma forma Diferente E bastante interessante Quem quiser Ler Acho que vale a pena Ir atrás Ou mesmo Só ficar com esse último arco Já tem Uma amarração Muito interessante Que vale a pena Vale a pena A leitura E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Lá no Facebook Compartilha o vídeo Me falem se vocês gostam Do James Tineon Quarto Do Detective Comics Desse esquadrão Batman E a gente se vê No próximo episódio Também me siga Lá no Instagram No arroba Presto Gaudio E é isso A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau